Por tal, o canal das duvidáveis Agora superei Quase que me perdi Graças a Deus me encontrei Eu me encontrei Maria, tô te falar Não volta a ligar Temos que unir família Porque contigo não dá Maria, tô te falar Não volta a ligar Temos que unir família Porque contigo não dá Maria, Maria Você te abstenes Saíste com o Toninho Voltaste com o Antônio Dormeste com o Augusto Amanecesse com o Filipe Na banda só te chamam Maria, mato xerat Taudita funcionária Dona de todos os brotos Maria, tô te falar Não volta a ligar Temos que unir família Porque contigo não dá Maria, tô te falar Não volta a ligar Temos que unir família Porque contigo não dá Maria, Maria, Maria Maria, Maria, Maria Maria, Maria Maria, tô te falar Não volta a ligar Temos que unir família Porque contigo não dá Maria, tô te falar Não volta a ligar Temos que unir família Porque contigo não dá Maria, Maria Maria, Maria Maria, Maria Maria, Maria Portal do Sul Canal das Novidades Essa bate Inscreva-se